Música Com muita beleza, charme e habilidade Foi iniciada no dia 7 de março A primeira Copa Bancária de Futebol de Salão Feminino Do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região Oito equipes participam no torneio Tem que ficar para a história Porque é a primeira Copa Feminina que a gente está fazendo E foi a surpresa pela participação que deu Então assim, a gente já sente que tem essa demanda Para continuar outros anos também Inclusive praticando outras modalidades de esportes femininos O que é mais interessante, além do apoio ao esporte É a união dos bancos em si Então assim, é a primeira experiência do Sindicato em montar O time de Futebol de Salão Feminino A gente está gostando da ideia e espero que prorrogue para vários anos É uma iniciativa boa, a gente veio para agregar, para colaborar Foi muito bom o jogo, o jogo foi pegado As meninas jogam muito bem Logo na primeira rodada, as equipes mostraram Que o campeonato será competitivo e de alto nível técnico Chuva de gols em todas as partidas É uma iniciativa que pouca gente tem Dá oportunidade para as mulheres brincar No meu caso, falando como avó Então eu acho que vai ser uma experiência muito boa Jogar aqui com o pessoal dos bancários Que realmente estão dando um exemplo Eles estão valorizando as mulheres Não é porque a gente é mulher que não sabe jogar bola Ou porque a gente joga bola, a gente é meio masculina Não, o nosso time veio de rosas já para representar a feminilidade mesmo Emoção e lance de habilidade também foram os destaques A primeira Copa Bancária de Futebol Feminino Do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região Revela que as quatro linhas, antes tão masculinas Também estão dominadas pelas mulheres As zonas da bola são elas É um desafio, primeiramente, ter uma equipe E o nosso grupo hoje, das maluquetes, deu o time E foi bonito o jogo, parabéns a todos Não deu para pegar o resultado esperado Mas os meninos jogam bem, jogam com respeito Para mais informações sobre a primeira Copa Bancária de Futebol Feminino Do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região Acesse www.bancariedecuritiba.org.br Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imensa o crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Ele é do parabola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol